O texto prevê as receitas e fixa as despesas do primeiro ano do próximo presidente eleito. Os números foram apresentados em coletiva no Ministério da Economia pelo secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago. O projeto do orçamento de 2023 mantém a trajetória de consolidação fiscal, com estimativa de um déficit primário de cerca de R$ 64 bilhões. Há uma previsão de R$ 80,2 bilhões adicionais de incentivos tributários e outras desonerações, assim como um espaço de R$ 14,2 bilhões para reajuste da remuneração de servidores públicos. O pagamento do Auxílio Brasil terá um valor médio de R$ 405 e vai ser destinado a 21,6 milhões de famílias. A reserva para emendas de relator geral vai ser de R$ 19,4 bilhões e a previsão do salário mínimo é de R$ 1.302. Esse número ainda pode ter alterações até o final do ano, quando for enviada lei específica do salário mínimo. A correção da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física não está prevista no texto. O secretário especial de Tesouro e Orçamento explicou por que o Auxílio Brasil de R$ 600 não entrou no orçamento. Ele não entrou aqui porque ele demanda uma alteração constitucional. O Auxílio Brasil demanda uma alteração constitucional para que ele caiba dentro ou da regra do teto ou de uma regra que for aprovada pelo próprio Congresso, mas a gente vai buscar a fonte para ele. Então, em termos fiscais, ele vai ser uma despesa equilibrada. Mas ele não entrou aqui porque a regra fiscal hoje em dia não comporta uma despesa a mais de R$ 52 bilhões. A proposta orçamentária agora deve ser analisada pela Comissão Mixta de Orçamento e depois segue para a votação em sessão conjunta do Congresso. Além de discutir a LOA de 2023, senadores e deputados ainda precisam deliberar sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O Executivo barrou 294 dispositivos do texto aprovado em julho pelos parlamentares. Os vetos da LDO trancam a pauta do Congresso a partir do dia 9 de setembro.